E aí, posso testar herói ou, Dersinho? Pode, velho. Você vai carregar aí? Vou. Dersinho, joga quatro meses, rapaziada. Tem sub esse mês por ter me ligado de frouxão. Como assim, Alisson? Tu é o cara com a maior piroca do Brasil, irmão. Transa que nem uma máquina, velho. Mas demorou, se não quiser cancelar o sub aí, mano. A escolha é sua, tá ligado? Eu não vou te forçar a nada, irmão. Mas saiba que eu fiquei chateado, mano. Acho que você tá vendo coisas aí. Eu nunca falei que você era frouxo. Muito pelo contrário, velho. Aí, Dersinho, joga namorado que eu nunca joguei de T, não. Bora de Dali. E aí, quem que conseguiu o contrato da Twitch, eu quero que eu dê aqui, então. Porra, eu já vim de aqui, então. Olha aí, o Mude. E aí, Dersinho, você quer que eu estompe o mídia ou você quer que eu só farm? Você faz a gameplay aí. Quero que você... Não, quero que você estompe aí, que aí fica menos pressão pra mim, entendeu? Aí você quer que o The Roman estompe o Tralene ou só estompe a minha mesmo? Não, The Roman estompe também. Vamos enfiar lá na jungle do lobo mau ali e vamos enfiar nele também, entendeu? Beleza. Vamos matar todo mundo aí, entendeu? Mas antes eu vou pôr aqui no que eu descarguei, ó. Ih, manhou pra mim. Saudades do meu duo. Morreu aí, primo? Morri, né, primo? Morri que flechou. Dersinho, você sabe o que você fez agora? Eu fiz três campos e fui no top. Por que você não fez? Red, golem e galinha. Você fez ao contrário. Eu ia agancar o top, tava mais perto. Ah, você foi agancar um Vladimir early game, Dersinho. Você sabe o que o Vladimir faz early game? Chupa os caras, né? É, chupa os caras. Ele tá indo em você, tá? Dá pra ir, tô acabando de fazer meu look. Ok. Ó, primo, fica a minha aí que dá bom, primo. Vai, primo. Ó, primo. Ó, primo. Tu tá de win trade, primo! Primo! Mato o cara, filho. Mato o cara, pimpimo! Primo do céu. Você é um criminoso, primo. O mid eu ganho aqui, o mid eu ganho aqui. Tá safe. Beleza, beleza. O mid tá hard, mas antes um V2 do que dois V2. Senão aí eu não tamo. O cara já tá safe, já, velho. Que pariu. Ó, fecha. Vou chorar, mano. Ah! Ah! Vai se, Dersinho. Tá ligado que você me ajudou, né, agora? Hum. Pesou na mente do cara, velho. Boa. Invisível aí, né? Tô telando o gank, hein, Dersinho. Tô telando? Tô telando. Meu Deus. Não tô telando mais. Vai ser muito feio esse gank. O maluco ali ficou com o dedo no cu ali, que fala aqui na minha terra. Ficou, ficou. Dersinho, você já tentou jogar de kartos jungle, mano? Já. E aí, deu ruim? Tá legal, tá legal o boneco. Vamos aí? Joga fácil, Dersinho. Nunca critiquei, mano. Melhor recarim do Brasil, irmão. Cê é louco, velho. Cê faz... Dá dicas? Ah, sou streamer, né? Streamer. Que coisa pode me assistir lá. Aí, Dersinho e 2K, né? Joga fácil, cê é louco. Dersinho e tal do Joga Fácil, né? Fala. É. Boleiro, né? Boleiro, boleiro. Esse cara aqui morre, hein, Dersinho. Não, farma, 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 farma. Oi. Farma, não. Farma, farma, farma. Ô, padrinho, vem pra baixo, padrinho. Tô bem cantinho, mano. Caralho, padrinho. 5, 4, 3, 2... Ó, lobo tá aqui, mano. Pega ele. Lobo nas costas aqui, ó. É pior aí. Tem mais? Ai, padrinho, morri. Dale, rapaz. Piquinha do mal. Ai, caralho. Ai, muito burro, mano. Tomei o Pelé. Aí, Dersinho. Dersinho, eu vou deixar aqui pra você matar. Eu vou ficar esperando. Não, eu não vou não, véi. Se eu deixar você esperando, véi. Vai, Dersinho. Joga fácil. E que ele ia até fugir ali que eu utei, cê viu? Cê é louco. Joga fácil. Vai, Red. Vai, Red. A galinha é minha. Galinha é minha. Galinha é minha. Vai, Red. Não, troco. Porra. Eu quero pegar minhas galinhas aqui, porra. Não, pega aí. Tu merece. Ó, fera aqui. Morri. Joga bem, hein. Smite o negócio ali. Eu não tenho, Smite. Corre, então. Sai, moleque. Sai, moleque. Sai, moleque. Mata os caras, véi. Mata ela, Pimpimento. É nóis, caralho. Dersinho, o tal do Joga Fácil, né, boleiro? Ó, bom dia. Boleiro, boleiro. Boleiro. Vou fazer isso aqui mesmo pra gankar. Como assim gankar, Dersinho? Não entendi. É, gankar. Gankar? É, sabe o que é gankar, não, irmão? Você, gankando. Não, não tá gankar, não. Não, tá contando piada. Tá de pegadinha? Bora, rapaziadinha. Queria muito xingar o cara ali. Ô, padrinho, não xinga não. Vai perder a conta. Tô tóxico. Tá ali, Pimpimenta. Ai, Pimpimenta. É um Rarick ali, irmão. Tem o que aí? Rarick. 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 Me ajuda aqui. Alguém? Time? Alô? Todo mundo aí. Opa. Atenção 300. Atenção 300. Ai, ai, socorro, socorro, socorro. Nossa senhora, acho que você vai fazer merda aí, Pimpimenta. Cuidado. Aqui. Sobrou aqui, ó. O Tigas. Opa. Ah. Bônus? Ah. Tem mana não, viu, Pimp. Ixi, agora é tempo. Mano. Por que que... He, 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 xd. Vai, Dersinho. Não vai não, não vai não, vai morrer. Boa. Ai, Dersinho, come o cu. Vai, Dersinho, mais um. Se matar esse, leva dois, hein. Promoção. Black Friday do Loozinho. Atenção, Tigas. Dersit ok. Thiago Ventura. Criminoso. É, não dá, né? Holy man. Holy shit. Acabou. Agora esse cara vai ficar andando dentro do outro ali. Mano, esse cara tá batendo de pantufa nos caras, velho. Ai, que criminoso, velho. Ah, não é possível. Ui. Passadinho de Yume não tem como, velho. Caralho, é muito forte. Não sabe que era forte assim, não, velho. Qualquer coisa afiada com Yume é roubado. Não briga aí, não, rapaziada. Já arrumaram, já. Tão fome aqui. Brigão. Pior que vai dar uma boa, porque o caçadinho tá lá na casa do caralho, velho. Criminalidade aqui. Vai, sim. Vai dar uma boa, sim. Vai, aperta R aí, o Dersinho. Bora, pimenta. Não, 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 Dersinho! Você falou, aperta R e... Não, não, não. Não dava, não dava ali. Não dava. Você tem que readaptar a call, velho. O cara lançou um tá bêbado, reka. Olha lá. Bebi muito. Mandou o Zidane ali. O Zidane vai cabecear a nossa torre aqui, hein, primo. Dizem que a cabeçada dele mata. Bom, tô indo aí. Não vai adiantar, não. Nossa, o Zayá tá esmurfando. Mata o cara aí, mata o cara aí. Eu, Dersinho 2K. Jesus. Barão, hein. Vamos, barão? Vamos, barão. Churfoou, hein, Dersinho. É, agora vai vir um caçadinho, vai matar nós sim. Pô, para de Ziká, mano. Ó o maluco aqui. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, vou não acertar alguma coisa. Aê, cara. E ó, Vuladão. Chupou? Citou. O importante é o aprendizado, né? O PdL vai vir, aprendizado fica, eu falei. Já dizia o... Quem falava isso? Se roubar o Barão Milde. Alô, não. Começa. Tá de boa, né, GG, não. Eita, GG, sim. Eu não, pô. Eu não, olha lá. Mal afundar, aí, time. Vocês tinham talento. Dá GG, não. Esse eu sair na foto, please. É mais um ano. Maluquitou, velho. Por quê, mano? Acho que ainda preciso melhorar muito. Ah, tá safe. Pensa que você tá jogando no elo que você não tá acostumado, tá ligado? Tá bom. Aqui eu tô pegando o quê? Diamante 4, tá? Não, tá bom. Você tem potencial, mano. Só precisa dar uma olhadada. Mas eu já tô pegando diamante 4. Ele te chamou de ruim ali, mano. Calado ruim. É, eu vou passar um ar de perder sensação. Enquanto ele me chama de elo ruim. Cara, é muito... Mas esse elo é um elo muito merda, velho. De verdade, velho. Eu tenho noção de que eu estou no elo merda.